Karina, o que você está fazendo com a touca do pai? Hein Karina? O que você está fazendo com a touquinha do pai? O pai pode saber? Hein? Está comendo sopinha né? Galera, está começando mais um vídeo e primeiramente eu quero agradecer a todos vocês que estão vindo no canal, estão se inscrevendo, estão deixando o like, estão comentando que estão gostando dos vídeos. Muito obrigado mesmo a todos vocês, vocês são demais, entendeu? E deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo, porque está começando mais um vídeo e esse vídeo está bem legal. Galera, eu estou aqui na cozinha aqui, já deu para perceber, não deu? É porque hoje eu que vou fazer o jantar, entendeu? E eu vou ensinar vocês como fazer um frango no forno, simples. Esse frango aqui, só lembrando hein, não é um vídeo de receita, é minha rotina. Primeiro passo galera, é picar esse frango aqui. Assim, bem melhor. Depois de todo o picado, colocamos em uma vasilha como esta, colocamos sal a gosto. A gosto significa o tanto que você quiser, entendeu? Se você quiser mais salgado, coloca mais sal. Se você quiser menos salgado, coloca menos sal. Se você quiser sem sal, não coloque sal. Coloque alho. Isso aqui é alho em pó. Alho em pó. Alho moído. Caril. Pimenta do reino. E alecrim. Agora temos que mexer isso tudo. Eu vou mexer com a mão mesmo, porque aqui não tem muita fresco curite não, entendeu? É assim mesmo. Fica bem melhor, entendeu? Eu lavei minha mão ontem. Colocamos o frango em uma forma como esta e levamos ao forno. E deixamos por 40 minutos a 1 hora. Agora é o jeito de esperar, né? Ah, tirou a toquinha, né, Karina? Que isso no seu cabelo, bebê? Tá tudo oleoso, é? Tá tudo oleoso. Saúde? Sabe por que aqui tá tudo oleoso? Tava cheia de caspa. Né, bebê? Cheia de caspa. Aí a mamãe passou óleo de cozinha. Óleo de cozinha. Não, não. Não é óleo de cozinha, não. É óleo Johnson's. Tô brincando. É que esses óleos de amêndoa passaram pra poder tirar a caspa. Dizem que é bom passar. Olha lá. Tava cheio de caspa, meu. Tava cheio de caspa, papai. Cheio de caspa. Vai torcer. Opa. Calma. Aí agora vamos dar um banho, né? Uma janela, uma ducha. Né, bebê? Ela passou os 10 minutinhos antes do banho. Deixou um pouco e sai tudo. Depois fica limpinha a cabecinha dela. Já tá, galera. Depois de morita, vamos abrir. Só temos que afastar porque olha o vapor que sai, ó. Uh! Que sinistro. Vamos desligar. Olha. Espetáculo. Cheirar. Parece até frango frito, mano. Parece até franguinho frito. Muito bom. Muito bom, mano. Bom dia, pessoal. É... Pessoal. 6h50 da manhã. Dá só uma olhada. Hoje é quinta-feira. E normalmente, galera... Às vezes eu vou no Facebook de pessoas que eu não conheço, entendeu? E envio um convite pras pessoas virem visitar o meu canal. E, meu... Ontem, enviei o convite pra... Suelen. Tá aqui, ó. Suelen. Meu, e ela foi com todo carinho. Escreveu no canal. E... E disse que tá assistindo e adorou, meu. Ela mandou uma foto... Mandou fotos pra mim. Olha aqui. Olha lá o vídeo da Karina na TV dela, meu. Olha isso. Eu mostrando os brinquedos. Olha quem tava assistindo o bebê dela, meu. Olha. Cara, eu fiquei sem palavras quando eu vi. Tipo... Ah, meu. Eu fiquei sem palavras. É sério. Eu queria agradecer aqui em vídeo pra você. Suelen. É... Seu filho. Eu não sei o nome. Um abração, entendeu? E... Meu. Um beijão e muito obrigado. Tá bem? Tamo junto. Bom dia. Como é que você tá? Como é que você tá? Hein? Como você tá? Temos que ir pra creche daqui a pouco. Tá melhorzinho hoje? Ela tá rouca. Tá rouca ainda, não tá? Tá rouca, tá? E tá chovendo, bebê. Tá chovendo. Tem que mamar tudo pra... Tem que mamar tudinho pra ficar forte. O que a mamãe tá reclamando aqui? Tem que mamar tudinho pra ficar... Olha seu cabelinho. Ainda tá cheio de óleo, né, Karina? Lavamos, mas tá tudo oleoso. Tá bonita. Ó. É? Não mama não, né? Não mama não, né? Ela nunca toma o leitinho dela todo de manhã, né? Ela sempre deixa um pouco. E eu faço menos do que o recomendado. O recomendado pra idade dela é... 210 ml de leite e 7 colheres daquele leite comprado, que ela não tá molhando no peito mais. E eu faço 150 ml e ela não toma tudo. Nossa, olha, tem um. Vai ver, amor. Corre! Consegue abrir, que eu tô com a mão cheia. Entramos. Chove demais! Tá até escuro, parece que tá até de noite, olha. Acabei de chegar em casa. Né, Xande? Compramos fraldas pra bebê. Comprei fraldas pra mim e pra mamãe. E... Iorghurt pra bebê. Mas na verdade não foi nós que compramos, não. Foi a minha mãe. Cheguei lá. Ah, tem uns negócios aqui pra você. Ih, tava lá. Já tava comendo iorghurt, é? 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 Tadinha, ela tá rouca. Desde ontem. Calma. Calma, deixa que vai vir a febre. Trinta e seis. Trinta e seis. Tadinha! Põe ela aqui. Os perninhos rindo. Isso! Agora tem que ir segurando ela aqui. Ué, segura. Vamos, bebê. Tá andando no supermercado. Primeira vez no carrinho. Carinha, né? Você quer fantasia de quê, bebê? Você quer de borboleta? Ou quer de vaquinha? Hein? Tem aqui também... De quê, mãe? Joaninha. Joaninha aqui, ó. Bonita Joaninha. Tem coelho. Joaninha, carinha? Coelhinho? E o macaquinho? Olha que legal. Você sabe de onde não vim essa, né? Na novela, ontem o gajo tava bebê. Né? No Apocalipse. Lembra não? Ele tava com a caneca dela e parecia uma lata. Isso, tá imitando uma lata, né? Olha o tamanho dessa reta lá, filha. Karina. Karina, vamos dar uma corrida, Karina? Vamos acelerar? Vamos acelerar? Vamos, vamos, vamos. Mais uma vez? Vamos, vamos, vamos. Gostou? Não? Vamos ver a comida do Xande. Isso tem na promoção. 10 euros, 7 euros. Tem essa daqui, ó. O Xande gosta dessa daqui, ó. Salmão e atum. Tá 11 euros. Às vezes ela tá na promoção por 5 e tal. Ô mãe. Nossa, é bem grandinha pra tá comendo muito isso, não? Isso dá pra mim. É pra quem? A ideia de pedir o panelo que eu comei. Carina, a mamãe comprando um monte de doce pra ela. Olha o tanto de salgadinho que a mamãe comprou. Papai não come com a baita de dieta. Karina, não come que não tem dente. Quem que vai comer? Eu. Vai comer chocolate. Como é que a mamãe quer comprar? Mas por que eu não vou? Porque eu não posso comer com a tua dieta. Você come, eu fico com vontade de comer. Guarda aqui. É tudo o que eu posso. Tá bom, leva o chocolate pra mamãe. Tá confortável aí? Hã? Acabamos de chegar do supermercado. Ai, ai. Eu não consigo comer só, não. Calma. Há! Vamos tirar a menina do ovo. Isso aqui chama ovo. Ovinho. Em Portugal. No Brasil é bebê conforto. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui, não vai, Karina? Fala assim, dá tchau pra as pessoas. Fala assim, tchau galera. Tchau. Gostaram da minha corrida lá no supermercado? Meu pai correu comigo lá naquele supermercado lá, né? Papai correu lá no carrinho. Papai é doido. Gosto que o segurança veio brigar com nós. Ficou olhando. É isso aí, galera. Deixa o like. Inscreva no canal. Mais vídeo que tem. Ah, compartilhe o vídeo. Abraço. E beijo. E tchau. Tchau. Tá tchau. Tchau.